Você viu o drone? Jesus, você viu o que é isso? A poucas horas, um edifício no centro de Tel Aviv foi atingido por um avião não tripulado, que acreditamos ter sido lançado do Iêmen. Como resultado, um civil foi morto e mais de 8 civis ficaram feridos. Após uma investigação primária que realizamos, verificamos que trata de um veículo aéreo não tripulado do tipo Timad-3. O Timad-3 é um avião não tripulado iraniano, que aparentemente passou por uma atualização para ampliar o alcance do voo. Importante dizer e repetir, o Irã apoia, financia, treina, informa e fornece armamentos a seus próxios aqui na região. Em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, no Iêmen, como aconteceu nesta noite. Nos últimos meses, dezenas de aviões não tripulados foram lançados do Iêmen em direção a Israel. A maioria deles foram interceptados antes de penetrarem no território israelense. Parte deles foram abatidos por uma força-tarefa comandada pelo CENTCOM, o Comando Central Americano, e o restante foi interceptado por aviões ou sistemas de defesa da Força Aérea Israelense. Hoje, ao mesmo tempo que o avião colidiu em Tel Aviv, abatemos outro avião não tripulado que tentou penetrar pelo leste em nosso território e foi interceptado fora das fronteiras do Estado de Israel. Nós estamos investigando se existe alguma conexão entre os dois incidentes. É importante enfatizar que, por mais que Israel tenha uma ótima defesa antiaérea, a proteção não é hermética. Estamos aumentando as nossas patrulhas e otimizando as nossas capacidades para proteger de uma melhor forma nossos civis. Antes de terminar essa atualização, aproveito para esclarecer. Desde o início da guerra, Israel tem enfrentado ameaças aéreas multifrontais de todas as gerações, de sete frentes diferentes. Israel está sendo atacado pelo Iêmen, Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Iraque e pelo pai do terrorismo do mundo, o Irã. Desde o começo da guerra, foram lançados em direção a Israel mais de 17 mil foguetes, mísseis e aviões não tripulados. Esses disparos são feitos de forma indiscriminada, visando atingir a população civil em Israel. Mais de 90% desses disparos são interceptados. Tentem imaginar como estaria o Estado de Israel se 17 mil mísseis tivessem explodidos em ambientes civis e populosos. Algum país soberano aceitaria isso? Lembrem, essa guerra não tem um propósito geopolítico. O objetivo de nossos inimigos é apenas um, apagar Israel do mapa. Diferente da situação no Holocausto, hoje nós temos um exército para não deixar isso nunca mais acontecer. E isso é tudo, p-p-p-p-p-pessoal.